Angélica! O Angel Mix tá de cara nova, novos games, novas brincadeiras, tá tudo aqui. Se você é daqueles que adora uma aventura, se liga mano, Angel Mix Games! A partir desta segunda, a galera vai fazer a festa com os novos jogos, as mais divertidas brincadeiras, muita música, desenhos inéditos, os fofíssimos teletubbies e as novas aventuras de Garrafinha e sua turma. Nesta segunda, a partir das 8 da manhã, Angel Mix!